Pessoas lindas maravilhosas, hoje eu venho aqui com a simpatia inédita, inédita, pra separar mesmo o casal, pra brigar feio, feio e separar. Aí, vocês vão precisar de coisas bem simples, se você é novo aqui, chega dando aquele like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, é só apertar assim o botãozinho vermelho, não paga nada, é de graça. Muita gratidão por você que já é inscrito, pra você que é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, venha fazer parte, se você tá inscrito aí no botãozinho, então você faz parte das nossas orações, das nossas preces, que são pra quê? Pra abrir seus caminhos, é, para o amor, para o dinheiro, pra trabalho, então é bom que você seja inscrito, porque você sempre vai tá nas nossas preces, se lembrando que a gente aqui não faz o mal não, viu? É, se você tá com medo aí de pegar o nome, então é coisa, é uma forma de eu retribuir você que tá aqui fazendo parte da nossa família, tá certo, meus amores? Então, vamos lá, o que é que a gente vai precisar? Você vai precisar do nome da pessoa, escrito aqui, olha, sete vezes, tá certo? Você vai precisar de um prato, não, você vai precisar de um recipiente que não seja de plástico, espero que seja uma lata, lembrando, essa simpatia nunca foi ensinada aqui no YouTube, ninguém nunca fez, então já aqui, ó, dê aquele like, porque ninguém nunca ensinou ela. Você vai precisar de um recipiente que seja de, é, de ferro, entendeu? De ferro. Aí vocês vão botar o nome da pessoa aqui, escrito, pode ser foto, pode ser foto, uma virada de costas pra outra, certo? Pra separar, se não tiver, bota sete vezes o nome. Olá, gente, acabe hoje, tá, com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá, coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais, entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. De um, sete vezes o nome do outro. Não tem, escreve fulano e tal, amarrado de pé e mão, tá certo? Qualquer caneta, menos vermelha, tá certo? Qualquer dia da semana, lua, pode ser qualquer lua, tá certo? Depende muito da sua necessidade. Colocou o nome na lata, pode ser uma lata de leite, pode ser uma panelinha velha que você não usa mais, tá certo? Porque vai, eu vou botar fogo aí nesse negócio. Mas é pra botar fogo, é fogo de verdade, não é pra separar não, né? Mas que a gente vai separar, vai. Você vai pegar o que? Pimenta. Aquela pimenta bem vermelha e vai jogar aqui em cima. Vai pegar um garfo e vai amassar aqui, ó. Amassar bem a pimenta pra botar aqui. E depois vai vir com o que, ó aí? Deixa eu ver onde tem o nome. Aqui, ó, álcool. E vai jogar um pouquinho de álcool aqui. E você vai pegar o que? Um fósforo e vai de longe, viu? Pra não se queimar, pelo amor de Deus. Fora da sua casa, viu? Porque eu não quero incendiar a casa de ninguém, não. Então, você vai acender. Pronto. Depois que isso daí acabar, o fogo aí acabar, né? Aí você vai fazer o quê? Pegar isso e vai jogar no lixo. Tá certo? Então é isso, meus amores, ó. Dá aquele like aí. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho aqui, ó. E venha fazer parte da nossa família, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Muita gratidão por todos. Que Deus nos abençoe sempre. Muito, muito, muito axé. Tchau.